Bom pessoal, o Pop Station está de volta e eu, no primeiro bom, quando eu estava falando aqui da hype, que tem a matéria sobre os meus anos e anos de trabalho aqui no Pop Station, eu estava tentando achar matéria para mostrar para vocês, mas eu não consegui detectar onde é que está aqui, eu estou tentando até agora. Achei, está aqui, olha, preciso mostrar isso, foi em duas páginas, inclusive quero mandar um super beijo para a Ellen, que foi a jornalista que me entrevistou e tal, e ela reproduziu aqui, enfim, de maneira fantástica, esse resumo dos 10 anos que o Pop Station tem de vida. E agora, gente, vamos para uma entrevista muito importante com a Fernanda Guiné, que ela é a gerente comercial dos produtos Vida da Porto Seguro. E um dos produtos dentro do Vida é o Seguro Viagem, que eu venho falando sempre aqui para vocês. Não viajem, meu amigo, de jeito nenhum, seja a lazer, a trabalho, sem um Seguro Viagem. E a Porto, como sempre, está perto de todos nós e tem um produto de excelência no mercado. E vocês vão conhecer tudo isso comigo a partir de agora aqui no Pop Station. Pessoal, muito bem-vindos mais uma vez a Porto Seguro, sempre perto de cada um de nós e eu quero apresentar para todos vocês. Fernanda Guiné, nossa gerente comercial dos produtos Vida, de uma das empresas que eu tenho o maior orgulho de representar há tantos e tantos anos, que dominam o mercado de seguros na América Latina, né, Fernanda? E tudo bem? Tudo bem, Douglas, e você? É um prazer estar aqui no seu programa. Feliz de estar aqui. Para falar para vocês hoje, exclusivamente, vocês sabem que nós estamos com o nosso concurso cultural no ar, num oferecimento da Flytour Viagens, da TAP Portugal e também da Porto Seguro, você que entrar no nosso site e fizer o seu cadastro, responder a frase porque você gostaria de conhecer Portugal, você pode ganhar essa viagem com direito acompanhante. E a Porto está nos auxiliando com esse concurso e nós estamos aproveitando para divulgar um seguro muito importante que você não pode deixar de ter, que é o seguro viagem. Eu que viajo muito, não saio daqui sem a minha assistência. E aí, Fernanda, vamos falar um pouquinho para o pessoal? É um produto novo, mas a Porto sempre muito observando as tendências do mercado e o que o seu próprio cliente precisa lançou o produto seguro viagem. Vamos posicionar um pouquinho ele para o pessoal? Vamos lá, Douglas. A Porto tem esse produto desde outubro do ano passado, então é recente que nós estamos nesse mercado. É um mercado que está em plena expansão. E como você mesmo disse, a Porto, preocupada em colocar para os seus clientes opções de segurança e tranquilidade, lançou então em outubro do ano passado o seguro viagem. Antes de lançarmos o produto, fizemos toda uma pesquisa, até para entender um pouco o consumidor brasileiro e nós percebemos que, assim, atualmente a população brasileira tem colocado as viagens turísticas, né? Turísticas como uma... Sim, no seu dia a dia, né? Exatamente, como a principal opção de lazer. Claro, claro. E a gente percebe que, assim, um dos fatores que acabaram contribuindo para essa mudança de hábito do brasileiro é em função até do crescimento econômico do país. Lógico, a economia hoje favorece a qualquer um, em qualquer momento, viajar, seja para dentro ou para fora do país. Por que eu falo isso, gente? Porque muitas pessoas acham que só precisa do seguro viagem quando vai para fora do país, né? Não está dentro da sua língua, às vezes e tal, mas não. Seja para o que você for fazer, e não só a lazer, mas você que viaja profissionalmente a trabalho, você precisa estar coberto. Aí você vai entender um pouquinho agora tudo o que a Porto oferece, porque eu já estou com o texto, Fernanda, decorado. Eu faço um merchan no programa, então você tem auxílio odontológico, você tem extravio de bagagem, se acontecer alguma coisa, atendimento 24 horas por dia, isso é importante. Então vamos falar um pouquinho tudo o que contempla o produto. Então, nós temos assim, Douglas, a gente separa em blocos, nós temos as coberturas securitárias do seguro, que a gente diz que é a morte acidental, a invalidez por acidente, extravio de bagagem, a interrupção de viagem e cancelamento de viagem também. Para você ter uma ideia de valores, em se tratando de planos que são nacionais, essas coberturas que eu disse de morte, invalidez por acidente, elas iniciam com 10 mil reais, aliás, desculpa, de 50 mil reais e pode ir até 500 mil reais de acordo com o plano que o cliente optou. Isso mesmo, nós temos 14 planos à disposição, dependendo do destino do cliente. E nós temos também o serviço que você citou, da assistência 24 horas em viagem, que é um serviço muito importante e necessário para as pessoas que não estão só viajando para um país estrangeiro, mas também fazendo viagens nacionais, porque os imprevistos podem acontecer e ninguém está longe de ter uma situação complicada. Olha, gente, é o seguinte, a pessoa que ganhar o nosso concurso vai viajar com o seguro da Porto, vai ganhar uma viagem para Portugal com direito acompanhante, vai poder comer bacalhau, vai se divertir a alheiras, vai experimentar pastelzinho de Belém, vai se divertir lá e eu vou dizer para vocês, vale muito a pena. Então, fica a minha dica aqui hoje de você que precisa disso, entrar em contato, ficar sabendo um pouquinho mais sobre o seguro viagem da Porto e participar da nossa promoção cultural que fica no ar até dia 15 de novembro. Então, vai lá, faça a sua inscrição, estou esperando o seu contato e vamos ver quem é esse ganhador. Eu vou entrevistar esse ganhador, vou mostrar e vamos ver a felicidade que é. É uma viagem internacional que faz muito bem para a alma, para a cultura e para o enriquecimento dos seres humanos, não tenho dúvida. Fernanda, obrigado. Obrigada a você, Eduardo. E em breve voltamos para falar de outros produtos do seguro, do vida, dos produtos vida da Porto, que são N produtos, cada um pensado para a nossa necessidade. Isso mesmo, a Porto Seguro, ela sempre se preocupa com o cliente e coloca à disposição de todas as classes sociais produtos diferentes para atender públicos diferentes. Voltamos a falar. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Volto já já. Pop Station, oferecimento de prata acessórios. Onodera Cambuí. Bom pessoal, essa foi a Fernanda Guiné e apresentando o produto Seguro Viagem da Porto. Espero que vocês tenham gostado. Não viaje jamais sem um seguro, ok? É muito importante isso. O programa está chegando ao final, mas vale a pena eu recomendar que se você quiser ganhar uma viagem, meu amigo, para Portugal, basta você entrar no nosso site, participar do nosso concurso cultural. A frase mais criativa, porque gostaria de conhecer Portugal, leva com direito acompanhante. Porém, as inscrições são válidas até o dia 15 de novembro. Está acabando. Então, corra, faça sua inscrição, porque já em novembro estaremos mostrando quem foi esse ganhador e esse ganhador vai ter o privilégio de estrear também comigo estúdio novo, cara nova, abertura nova, site novo, porque o Pop Station entra com a sua décima temporada e tudo remodelado. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E a nossa nova temporada tem grandes parceiros. Um deles é o Adriano Stancati, arquiteto, junto com a Daniela Guardini, que está promovendo toda a mudança aqui do nosso estúdio. E, gente, isso aqui vai ficar sensacional. Então, daqui mais duas semaninhas, a gente tem Pop Station novo. Não percam, ok? Bom, ficamos por aqui. Mas, sábado que vem, a partir das 11 horas da manhã, eu estou de volta com muito mais. Fiquem com Deus e até lá. Tchau. Pop Station Foi um oferecimento Flytour A gente faz o mundo melhor Porto Seguro Conrad Punta de Leste Resort e Casino TAP Portugal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.